O melhor da seresta é aqui, Giovanni Vitória na Boate Azul Para os corações apaixonados Tire seus olhos dos meus, que eu não quero me apaixonar Ficam em mim um adeus, que deixou com esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais e esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim, não Porque até são capaz de atender Esse meu coração que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais e esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim, não Porque até são capaz de atender Esse meu coração que só diz que te quer Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até são capaz de atender Esse meu coração que só diz que te quer Se é pra falar de amor, a gente fala Oh, paixão Em nome de Andrade Produções De Alvane Vitória Na Boate Azul Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo é viajar no céu Beijo a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo é viajar no céu Beijo a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Um abraço pra Moni E um abraço pra Ídolo Curtindo a nossa sereja Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo é viajar no céu Beijo a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo é viajar no céu Beijo a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim E é pra se apaixonar Giovanna e Vitória Giovanna e Vitória Eu sou eu Eu sou o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vou convocar por toda noite Vou numa estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Se se importasse nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor calvoga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor calvoga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Um abraço pra nascer Um abraço a Ricardo RBV Também meu amigo Ronaldo Rubens E também é humano Todo da Grafete Mara Vou calvogar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender aos seus cabelos Antes que o dia me sufoque Vou me perder de madrugada Pra me encontrar no seu abraço Depois de toda a calvogada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada a mais que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor calvoga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor calvoga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer E ainda brilham de lugar Chegam mais perto só pra ver Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de lugar Chegam mais perto com a manhã Descarno é um amor calvão de lugar Chegam mais perto do nosso adormecer Giovanni Vitória Na Boate Azul Ao vivo Chora, vaqueiro apaixonado Nunca pensei em pensar como pensei em você Nunca falei de amor como falei de você Eu nunca tive um amor e nunca pensei em ter Nunca amei o quanto eu amo você Um capricho caprichado, um amor pau explicado Explicação pra que esse amor só explica você Bate no peito, um coração pulsando apaixonado Louco, alucinado por amar você É amor demais, é amor demais Um amor igual o meu você nunca vai ter Bate no peito, um coração pulsando apaixonado Louco, alucinado por amar você É amor demais, é amor demais Amor igual o meu você nunca vai ter Bate no peito, um coração pulsando apaixonado Louco, alucinado por amar você Nunca pensei em pensar como pensei em você Nunca falei de amor como falei de você Eu nunca tive um amor e nunca pensei em você Nunca amei o quanto eu amo você Um capricho caprichado, um amor pau explicado Explicação pra que esse amor só me explica você Bate no peito, um coração pulsando apaixonado Louco, alucinado por amar você É amor demais, é amor demais Um amor igual o meu você nunca vai ter Bate no peito, um coração pulsando apaixonado Louco, alucinado por amar você É amor demais, é amor demais Um amor igual o meu você nunca vai ter Bate no peito, um coração pulsando apaixonado Louco, alucinado por amar você Louco, alucinado por amar você Eita, Vitória É uma pedrada atrás da outra Oh, vaqueiro desmatelado Aí eu choro, viu, seu mano Alô, galego da caçamba Sabe Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Esquecer seu jeito frágil De se dar Sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai Saudade Diz pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer Pro meu viver Um abraço Um abraço pra todos Da minha cidade Ipubi Pernambuco Mandando as melhores Telefone Telefone é 7599183 9014 Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai Saudade Diz pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Só vocês Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Giovana e Vitória Giovana e Vitória Em dupla emoção Essa é para os goênios Os magnatas Giovana e Vitória O Show de Serena O Show de Serena Quem é Quem é que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Por um agredito Quem é Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não sofre Quem é que não chora Por uma lágrima sentida Quem é Quem é que não tem quem é que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Por uma grande dor Teu meus Deus Traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Para os jovens de 70 anos Que estão curtindo Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não chora por uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora por uma grande dor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Me chama, me conta, me diz Como vai tua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esquecer Que ainda não me esqueceu Que o seu amor Ainda é só meu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Desfaça Desfaça Não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar é melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui E é tudo ao vivo pra vocês Me chama, me conta, me diz Como vai tua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que o seu amor Ainda é só meu Confessa Confessa que eu tinha razão E você estava errada Desfaça Não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar é melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você pra mim Mandando as melhores Mandando as melhores Música Giovanna e Vitória Gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo Música Não há amor para mim Não Você estava mentindo Diga logo Diga logo Que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Oh, paixão! Ao vivo pra você! Música Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo Música E agora estou sofrendo Música 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 E agora estou sofrendo Música 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 Giovana e Vitória Música Música Alô meu amigo Calmon O queimocinho da cidade de Caetés Música 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 E eu pensei que nunca ia te perder Música Música Mas tudo que vejo faz lembrar você Música Música Espero outro dia pra te ver aqui Música 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 O franto no meu rosto é feito um temporal É o fim que embriaga, é o tom de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela história de te devolta Ouvindo o meu corpo perguntar por ti Não sei onde está Se eu não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O franto no meu rosto é feito um temporal É o fim que embriaga, é o tom de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Só você E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela história de te devolta E o brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Mas se eu não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela história de te devolta Sofrendo pela história de te devolta Sofrendo pela história de te devolta Se eu não tivesse ido eu era tão feliz Sofrendo pela história de te devolta Oh, paixão Sofrendo pela história de te devolta 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 Não sou capaz de ser feliz Nunca assisti um amor qualquer Ah, se uma fosse a outra Que eu amo tanto e não me quer Geovana e Vitória, em dupla emoção Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei fora E por isso eu já não sei O que terá de mim agora Faço as noites meditando Rebimento meu castigo No meu quarto de saudade A solidão morrerá comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará O que terá de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Nunca assisti um amor qualquer Ah, se uma fosse a outra Que eu amo tanto e não me quer Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará O que terá de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Nunca assisti um amor qualquer Ah, se uma fosse a outra Que eu amo tanto e não me quer Bora Cris Lima, bora Ivan Lima Aquele abraço Seu amor me espera E vou logo chegar Vai de tanto chover Não prepare o jantar Ganha um vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra mim beijar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa Que avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Giovana e Vitória Em dupla emoção Seu amor me espera E vou logo chegar Vai de tanto chover E prepare o jantar Ganha um vinho no gelo O batom que eu gosto Pra eu te beijar Usa aquele perfume Pra mim beijar Minha flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa Que avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Se meu amor me espera E vou logo chegar Giovana e Vitória Em dupla emoção Em nome de Andrade Em nome de Andrade Traduzões É Bonil do Paim Um abraço Um abraço Puxa Tata Lopes Não sei mais Não sei mais o que faço Sem o seu amor Meu bem estar sozinho Preciso de você Por Deus o meu te quer Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua volta Muita sua volta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Música Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até ficar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus senhos Vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Mandando as mentores A galera de Conceição do Jacuípe Em Biriba Curtindo Giovanni Vitória É pra dançar coladinho É pra dançar coladinho Não sei mais o que faço Não sei mais o que faço sem o seu amor Meu bem estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te amo Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus senhos Vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço Eu não mereço esse castigo Eu não mereço esse castigo Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Tirar essa dor de dentro do meu coração Tchê, 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 paixão Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 t Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguenta a solidão Tô com saudade, por favor, volta pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Alô, meu amigo Pinho Galinha Alô, meu amigo Álvaro Poço E essa é pra recordar, hein? Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguenta a solidão Estou com saudade, por favor, volta pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Giovana e Vitória Em dupla emoção Eu não quero te perder Você tem que acreditar Eu sei que vacilei Eu sei que errei A culpa foi minha, eu sei Agora estou aqui te pedindo mil perdões E você insistir dizer não Por favor, amor Estou te pedindo mil perdões E você insistir dizer não Estou de joelho chorando O meu coração já tá quase falhando Desesperado te pedindo Desesperado te pedindo Por favor, amor Estou com meu coração Eu vou sofrer se você disser não Eu vou morrer se você disser não Eu vou sofrer se você disser não Essa música é de nossa autoria Giovana e Vitória Estou de joelho chorando O meu coração já tá quase falhando Desesperado te pedindo perdão Por favor, amor Por favor, amor Salve o meu coração Eu vou sofrer se você disser não Eu vou morrer se você disser não Eu vou sofrer se você disser não Eu não quero te perder Giovana e Vitória Em dupla emoção Eita vaqueiro vem apaixonar Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Sou nordestino e adoro o meu sertão Eu gosto de viver em vaquejado, em vaquejado Eu boto pé na estrada, perderá chapéu de pão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Sou nordestino e adoro o meu sertão Eu gosto de viver em vaquejado, em vaquejado Eu boto pé na estrada, perderá chapéu de pão Mas o homem da moça me deixou apaixonada O homem da moça ferrou meu coração Agora eu vivo em um amor desgovernado Perfeito de barrigar pra esquecer essa paixão Agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela, na janela Na cancela, na minha cela Agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela, na janela Na cancela, na minha cela E essa música é do vaqueiro Tata Lopes Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Sou nordestino e adoro o meu sertão Eu gosto de viver em vaquejado, em vaquejado Eu boto pé na estrada, perderá chapéu de pão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Sou nordestino e adoro o meu sertão Eu gosto de viver em vaquejado, em vaquejado Eu boto pé na estrada, perderá chapéu de pão Mas o homem da moça me deixou apaixonado O homem da moça ferrou meu coração Agora eu vivo em um amor desgovernado Perfeito de barrigar pra esquecer essa paixão Agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela na janela, na cancela, na minha cela Agora só penso nela, só falo nela Agora só penso nela, só falo nela Escrevo o nome dela na janela, na cancela, na minha cela Agora só penso nela, só falo nela, escrevo o nome dela Na janela, na cancela, na cancela, na minha cela Oh, vaqueiro desmantelado Oh, vaqueiro desmantelado Quem sabe dança e quem não sabe sopa mais Oh, vaqueiro desmantelado E aí Legenda Adriana Zanotto